Lembrando que o nosso objetivo, tá bom, é formar o Império Mongol, mas por que não um World Conqueror, certo? Por que não? Por que não essa campanha aqui não virar um World Conqueror? A gente já tá bem adiantado aqui pra um World Conqueror, né? Dá pra virar tranquilamente um World Conqueror. Então por que não um World Conqueror? Hum? Why not? Inclusive, essa aqui é uma batalha interessante de se fazer, ó. Esse cara aqui que tá sendo um problema pra mim, Ming, em particular, eu tinha mostrado aqui que nós queríamos fazer alguma coisa mais ou menos assim, ó, né? Pra tentar conectar aqui os territórios, mas eu não sei se a gente iria conseguir fazer isso. Lembrando que o Japão aqui, ele tem tratado de paz com a gente. Cara, o Japão se aliou a Ming! Bom, isso já tinha acontecido, né? A aliança já tinha acontecido. É, não foi garantia daquela vez, foi aliança, né? Tá certo. O Japão se aliou a Ming, o que que ia acontecer? Ele teve que me dar um território, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com o Japãozinho ali. Tá bom, a gente tava fazendo isso aqui, ó, tava um pouquinho sem Manpower. Lembrando que a gente tem um estoquezinho aqui de Manpower que dá pra usar, né? Então é o ideal ficar usando esse Manpower. Olha, a gente tá bem aqui, a Austrália é nossa, Peru é nosso, Colômbia é nossa, México, um Big México aqui. Nós temos aqui a Califórnia também, ó, deixa eu mostrar aqui pra outra. A Califórnia é nossa e a Alasca, Alasca não, é... Bom, enfim, né? Vai, eles falam Cascade aqui. Esse é Alasca, né, galera? É Alasca, também é nosso, certo? Então eles vão ficar com esse lado aqui, por mim tudo bem, né? Esse lado aqui não me interessa tanto igual esse lado aqui me interessa. E eventualmente a gente toma... A gente toma as coisas aqui de Portugal, tá vendo? Tranquilo, né? Sussa. Com certeza eu não consigo emendar aqui, né? Tranquilo. Então isso aqui é um belo tratado de paz, não é um tratado de paz ruim não, tá? Vamos mandar esse tratado de paz aqui mesmo? Já foi, né? Já foi. Vamos mandar aqui? Pronto. É isso. Ming, sorry. É isso aí, tá? Sorry. Preciso levantar um exército aqui, galera, porque Cusco, esses lugares aqui, a gente precisava atacar. Salvo engano, inclusive, o que eu tô fazendo ainda? Não, você... Ah, Musca. Musca era o cara que eu deveria atacar. É verdade, galera. É verdade. Vamos pra cá, vamos aqui, vamos setar Musca como zona de interesse. Importante, vamos setar isso aqui também como zona de interesse. Salvo engano eu posso declarar guerra em você, certo? E daí esse cara aqui vai vir na guerra. Declarar essa guerra. Aliás, antes de declarar a guerra, galera, importante também, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar territórios dos nossos amiguinhos aqui, né? Estamos fazendo uma grana, hein? Cara, Ming vai quebrar, tá, galera? Ming tá desmontando ali, ó. Liang já apareceu, tá vendo? Liang já apareceu. E é outro cara que a gente já tem que declarar guerra. Não pode vacilar aqui, não. Porque esses caras, eventualmente, eles podem entrar na colisão militar comigo. Ou, eventualmente, eles podem arrumar um monte de aliado nada a ver. Vou eu declarar guerra nesse cara? Eu acho que a resposta é sim. Muito porque não. Dois de mercantilismo e Ord Unit. Ou o cara vai sair do meu... Dez de Ord Unit não é tão ruim. A gente vai queimar territórios agora. Vamos recuperar esse Ord Unit, hein? Então, entendeu? Vou colocar um líder aqui. Pode ser esse cara do manover. Você sobe, vai. Deixa esses caras parados aí, não. Quem pode vir... Para a capital, ok. Rumo à capital. Tô com um pouquinho de Unrest. O Resort tá um pouquinho alto. Vamos clicar. Vamos reduzir isso aqui. Como é que tá o Over Extension? Come on, guys. Ok. Quase lá, né? Quase lá, galera. Quase lá. Deixa eu pegar esses caras aqui, galera. Vamos posicionar eles. Na guerra contra Bruna, hein? Quem vem? Chulo. Principalmente Passai, né? Passai é um dos principais aqui. Eu vou... Eu vou quebrar esse exército da metade. Quem vem? Vem pra cá. Você vem pra cá. Você também vem pra cá pra parar de gastar Sailor. Todos vocês vão proteger o comércio lá em Beijing. E já esses caras aqui, os galeões... Uh! Dá até aquela aliviada, né, galera? Um pouquinho acabando aqui. De 12 de Over Extension. Já, já a gente vai acabar com eles. Primeira coisa é mandar Malaka embora, tá? Então, eu quero essas províncias Malaka passar bem. Muito obrigado. Tchau. É o ideal. Não é o ideal. Não é o ideal. O que é a mecânica de queimar? Olha só. Essa província tem 18 de desenvolvimento, tá vendo? Em particular, 7 de desenvolvimento administrativo, 6 de diplomático e 5 de militar. O que acontece? A horda... Todas as hordas dentro do jogo, ela tem a opção de queimar a província, né? O que acontece quando você queima a província? Você diminui a quantidade de desenvolvimento da província, mas você ganha alguns pontos. Aqui, em particular, eu vou ganhar 39 pontos diplomáticos, 39 pontos militares e 39 pontos administrativos. Além de 11 de dinheiro do loot aqui, que é isso aqui, né? Os 11 de dinheiro que estão aqui. E, além do mais, eu também ganho ord units, né? A horda, ela depende disso aqui pra sobreviver, basicamente. Eu vou queimar isso aqui em 6 pontos. Então, essa província vai baixar pra 12. Olha só. Olha só. Pum. 12 pontos, tá vendo? E eu ganhei alguns pontinhos aqui. E, consequentemente, também ficou mais fácil fazer core nessa província. Então, é pra isso que serve o Race Province, tá? É pra isso. Vamos fazer o Race nessa aqui também. 19 pontos ali. É maravilhoso. Cara, eu quero esses pontos militares, hein? O que que quero? A gente vai baixar em 5 aqui o desenvolvimento dela. Vai cair pra 8. Dá vontade, hein? Porque isso aqui é basicamente... É. Olha só. Tô ganhando 39 pontos. Vou fazer pra vocês verem. 39 pontos, tá? Lembra desse número. 39. Pum. Queimei. E agora, galera, eu gasto 28 pra fazer core nisso aqui. Tá vendo? Então, tipo, é insano. Aqui eu não consigo, galera, porque eu estou em guerra contra esse cara aqui. Tá vendo? Por isso que eu não consigo, tá? Vamos fazer o Tratado de Pássaro com ele. Deixa esse cara voltar. Deixa eu chamar esse cara aqui de Malacca de volta também. Vai espalhar aqui algumas colisões. É, colisões não. Algumas Spinecters. Perdão, galera. Dividir você na metade. Tira os cores daqui, por favor. A gente ganha um pouquinho de prestígio. Beleza. Cara, eu vou usar um pouquinho desse prestígio. Cadê o menino lá que sempre me dá problema? É você, né? Acho que é justamente você. Inclusive, tá em débito de novo. 300 do Cássio de novo. What the fuck, man? Placade Ruler. Pronto. Ok. Vamos fazer isso aqui. Pega. Fechou. É nóis. Legal. Então, tem essa província aqui. Agora, pra gente queimar. Definitivamente é uma província queimável. Tá? Vamos queimar aqui. A quantidade de pontos. Legal, né? Tranquilo. E tem essa província aqui, que também é muito queimável. Olha só. Legal. Lembrando que a gente já... Não, ainda não colocou tudo aqui, não. Legal. E agora tem esses caras também pra fazer paz. Tô com 52 de overextension. Seria interessante fazer paz com esse cara aqui, por exemplo. Pegar todas as províncias dele. Menos a capital. Acho que isso tá tranquilo pra mim. Vai me dar 74 de overextension? Vai me dar bastante de overextension. E você? Quanto que dá? 45 de overextension. Hum. Uma overextension decente. Tá. Vamos fazer, galera. Vamos fazer. Cata de paz com esses caras também. Primeiro com esse. Esperar esse outro diplomata voltar primeiro. Porque a gente vai ficar muito acima da overextension agora, tá? Muito acima de 100. Mas não vai passar pra chum? Sim. Grande parte eu vou passar pra chum e eu vou queimar também. Por isso que eu vou encarar. Mas em... Em outras situações eu não encararia, não. Primeiro você. Tchau. Acabou de ficar um mais caro. Justamente porque sim. E agora a sua vez. Nossa, quero grana também. Eu vou cortar. Não interessa, não. Tranquilo. Tchau. Vou colocar alguns inimigos aqui. Quem que dá pra colocar? A Entawa, definitivamente. Ok. E Japão? Beleza. Ok. Por que, galera? Esses caras? Porque eles estão mais próximos de mim. Eventualmente eu vou declarar guerra neles, né? Então a gente já coloca eles como inimigo. Nem tô tão acima assim do limite. Não é tão ruim fazer core nessas províncias, tá? De repente vale até a pena, de fato, já mandar um core aqui nelas, né? Qual o único lado ruim de fazer isso? O único lado ruim de verdade, galera, é porque vai demorar mais, né? Pra gente espalhar o que a gente tem que espalhar aqui. E é o nosso... O Printing Press, tá? Printing Press demoraria muito mais. Insanamente mais. Poderia diminuir a autonomia nesses lugares. Ah, vai dar um rest? Vai. Vai dar um rest. Só que vai me ajudar um pouquinho no Printing Press, tá vendo? Agora essas províncias aqui não são tão boas assim pra pegar. A gente tem que pegar. Essa aqui tá subindo 0,84. Subindo bem mais que qualquer outra. Essa província aqui é excelente. A vida, né, galera? É a vida. Agora aí é a questão. Vamos passar alguns territórios pra esses caras? Vamos. Passar. Então, beleza. Aconteceu tudo aquilo ali. Nós... Já ganhamos caos belos em cima desses caras, tranquilo. Nós já deveríamos estar preparados aqui pra guerra, né? Vim pra cá. Quante grana a gente tá fazendo? 21 do Cato. Tá tranquilo, né? Teczinha militar? Não. Não. Ou sim. Dois anos à frente. 829 pontos. É muita coisa, né, galera? Adoraria pegar isso aqui primeiro. Vamos pegar duas ideias. Duas ideias insanas, inclusive, né? Armitage for Battles e Moral of Arms. 74. Um tratado de paz com ele que não é tão ruim. Mas eu podia pegar uma grana aqui do Japão, hein, galera? Não tem 22 caras de exército só. Vamos pegar uma grana deles? Ah, eu preciso declarar guerra nesse lugar. É isso. Chega, Tain. Quantos exércitos você tem? Não muito. Tem aliados? Não muito também. Cara. Na real, declarar guerra em você é, tipo, tirar... Tirar... Doce de criança, né? Easy ali. Tratar de paz com esses caras aparentemente acabou, né? É deveras interessante. Eventualmente, sim, eu tenho que declarar guerra nesses caras, porque esses caras me odeiam. Não, na verdade, eles nem me odeiam mais. Uau, sério? Brunei me odeia. Malacca me odeia. E aqui também me odeia. Mas ali não. Tem uma guerra que, infelizmente, esse cara aqui não ganha sozinho tem que colocar exército lá. Criei meu caos velho aqui. Show superior, que só vem... Ah, quem tá aqui? Pa Ferreira e Wolf Bullion. Então, o senhor Pa Ferreira pega isso aqui. O senhor Wolf Bullion pega isso aqui. E qualquer outro pode pegar aquilo ali, certo? E outro lugar que a gente precisa declarar guerra é aqui, né? Inclusive, esse lugar aqui tá em guerra contra a Inglaterra. Tá tentando conquistar aqui embaixo, que não é o ideal. Declarar guerra aqui também. Esse cara aqui é o Dennis. Eu quero pegar isso aqui. E você pega esse aqui. Agora sim, galera. O que eu vou fazer? Eu vou declarar guerra na Coreia, né? Por acaso, aliado com o Liang. Vai saber por quê. Superiority. Let's go. O cara aqui já pode vir pra capital. Briga em alto mar. Por algum motivo, eles têm vantagem aqui. Nem faz sentido. Mas tudo bem. E eu rolei um zero. E aí? Nossa. Só navio de transporte. Coitados. Nossa. Que estrago, meu querido. Que estrago. De alguma forma, conseguimos não capturar nada aqui. Ah, graninha. Tá bom. Ah, uma coisa que acabou a gente não fez mais, galera. Foi isso aqui, ó. Agora nós temos Trade Stations. Olha a... Olha a insanidade de dinheiro que a gente vai fazer. Fazendo essas... É, eventualmente meus vassalos vão chegar ali. Mas tudo bem. Japão, o que eu quero de você? Eu vou querer grana. Eu, sinceramente, vou querer essas duas províncias aqui. Porque aqui tem ouro, cara. Talvez eu não queira, não, vai. Só grana, tá bom. Tá, Coreia é o seguinte, tá? Eu preciso da sua capital. Essa é a grande verdade. Da grana... Cara, nem preciso tirar a sua aliança, não. Vamos ver se tem alguma outra coisa sua que eu queira, Coreia. Eu acho que a resposta é não. A gente só quer aquilo ali. Deixa eu ver se você pegou Printing Press em algum lugar. Pegou? Não. Nem tá começando a pegar, inclusive. Então me dá só a sua capital. O problema é que eu preciso conectar ela comigo, né? Pegue isso aqui também. Pra conectar. Core Happy, etc, etc. Tchau. Vamos concentrar Dev. Vamos queimar isso aqui. Core Core, tranquilo. Ok. Legal. E a gente já pode pegar outra ideia, né? De manúver. Quero eu pegar a ideia de manúver agora? Eu acho que a resposta é não, galera. Vou dar uma segurada pra gente pegar a próxima tech, tá vendo? A gente vai ficar muito pra trás. Isso aqui ainda não foi, né? Tá demorando uma eternidade nisso aqui. Aqui até que tá pegando rápido. Talvez vale a pena investir um pouquinho aqui e evoluir esse lugar. Talvez valha. Agora a nossa capital também... Eventualmente a gente pode querer fazer isso aqui. Já tá, você tá aliado com quem? Com ninguém. Tá em guerra. Não vou declarar guerra em você agora, não. Vocês não têm canhões, né? Isso é o grande problema. Só que em particular eu preciso construir alguns canhões aqui, vai. Os caras aqui não precisam ficar aí, mas tudo bem. Fica aí por enquanto. A gente tem que achar outro target, galera. Eu acho que o próximo target seria você, né? Só que em particular eu adoraria que meu tratado de paz com esse cara aqui acabasse. E tá quase acabando. Em 71. Quando de 71? Novembro de 71. Tá bom. Tá. Vamos esperar aquele tratado de paz ali acabar, que é bem mais interessante pra gente. Você, por favor... Tá bom. Então dá tudo aí. Boa. É nóis. Passar bem. Colisão. Tem alguma? Mais. Vamos queimar esse lugar? Eu acho que a resposta é não. A resposta é não. Não vamos queimar, não. Aqui. Poderia queimar. Vamos queimar. Agora aqui não, porque aqui vai ter prata, né? Tá bom. O que que tem aqui? Ainda não sabemos. Vamos descobrir o que que tem. Na verdade eu vou chamar esse cara de volta. E a gente vai colonizar isso aqui, galera. Na moral que a gente vai colonizar aquilo ali. Inglaterra, você pode acabar com a guerra aqui, por favor? Isso aqui também tá tranquilo. O único problema é que eu não consigo fazer tratado de paz com aquele cara ali, não. Mais cara de volta. Vamos subir o Spy Network aqui em Passai. Spy Network em Passai nesse momento é bem importante. Aliado com Malacca e com Jambi. Em Malacca talvez também não fosse ruim subir o Spy Network neste momento. Vai ter quatro já. Brunei! Pequenininho, né? Pouca coisa aqui. Declarar guerra agora em você. Todo mundo viria te ajudar? Todo mundo te ajudaria. Que coisa. Deixa eu... Vamos subir o Spy Network aqui em Malacca. Ele entrega aqui tudo que ele tem que entregar. Agora esse... Ah... Na verdade a gente já tá fazendo SID aqui também. Legal. Então... Então beleza. Então tranquile. Um general aqui só pra fazer essa SID aqui mais rápido. Eventualmente. Uns canhões. Acabei de tomar outro Brig de Ziz. Simplesmente porque sim. E ainda... 64% aqui em nada. Vou declarar essa guerra aqui. Esse cara tá em guerra contra a Transoxiana. Que tá espancando tudo ali. Cadê a sua capital, inclusive? Onde é a sua capital? Tá. Eu tenho que rushar a sua capital. Declarar aqui o Conquest. Não. Vai ser Tribal Conquest. Tribal Conquest de... Disso aqui. Say whatever. Eu já sigo tudo aqui pra baixo primeiro. Vou fazer um carpet SID aqui mínimo. Uh... A gente já tem bastante Manpowering, galera. Uau. Manpowering aqui subiu sem a gente fazer nada. Faz a SID aí. Falta essa aqui também pra ser feita. Daí nós vamos pegar aqui o básico desse cara. Tá bom. Já é nosso, né?